Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Jung, a psique, a função religiosa, o paradoxo do bem e do mal. Bom, nas minhas aulas e apresentações eu sempre começo com essa figura de Philemon. Eu não combinei nada com o Renan, tá? Daqui é uma coisa minha. Eu sempre começo com Philemon justamente para tentar trazer esse espírito de Jung para perto. Esse Philemon, Jung, foi ele que desenhou, quando o Jung estava escrevendo os livros vermelhos. Então é uma imagem que Jung conversava, uma imagem de consciente de Jung, onde Jung conversava com ele. Ele tem uma representação grande para Jung, no sentido que ele foi como se fosse um guia espiritual, um arquétipo do velho sábio. Assim, ele foi muito influenciado pela sua figura de Philemon, influenciou Jung. E também, pela própria temática de hoje, essa figura de Philemon, também a gente pode interpretar como uma... Como se fosse uma imagodeia também que apareceu para Jung. Então, Jung, a psique é a função religiosa, o paradoxo do bem e do mal. Independentemente do que a gente conversar hoje, acho que eu queria colocar para vocês... Fazer uma reflexão do que a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Reflexão para vocês mesmo. Deixa eu só perguntar para o pessoal da produção. Eu posso ficar andando aqui na frente? Eu sei que eu vou ficar na frente do slide, mas tudo bem? Tá, obrigado. É que eu não gosto de ficar parado, tá? As pessoas ficavam aqui, mas eu não gosto de ficar parado. Antes de iniciar, eu trouxe essa frase de Jung, que é justamente para a gente atravessar a porta para esse mundo de Jung. Então, dentro da torre de Bollingen, que Jung construiu, ele escreveu uma mensagem. Aqui também, o professor Renan falou, não foi Renan, foi o Luan, ele falou dos oráculos, né? Essa frase é do oráculo de Delfos, tá? Chamado ou não chamado, Deus estará presente. Está bem na porta da torre de Bollingen. Então, aqui, eu sempre coloco uma referência de onde eu tirei essa frase, no caso foi o livro de cartas, né? E a página. Isso daí é referência do próprio Jung, tá? Sim, o Deus estará no local, mas sobre que forma e para qual finalidade? Interessante só a gente entender o que Jung fala. Primeiro, né? Deus está presente na vida de Jung. Estará no local, mas sobre que forma? Como Deus vai se apresentar para Jung? E também para qual finalidade? Interessante essa frase, né? E na casa também de Jung, ele colocou uma outra inscrição. Aqui tem a foto, está bem em cima ali da porta da casa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jung comenta essa frase. Coloquei esta frase para lembrar a mim e aos meus pacientes. Aqui começa um outro, e não menos importante caminho. Não acesso ao cristianismo, mas a Deus mesmo. E este parece ser a questão definitiva. É interessante também ver essa frase, que Jung fala do caminho. Que existe um caminho. E quando ele fala, não menos importante caminho, mas não o acesso do cristianismo. Aqui ele faz uma crítica no sentido de ser dogmático, seguir as leis, seguir os dogmas. Então ele fala, mas Deus mesmo, e este parece ser a questão definitiva, mas a questão é assim, para Jung, Deus tem que ser vivenciado. Deus tem que ser sentido. Então para Jung, não se conhece Deus, não se contacta a Deus através de leitura de livros. Aqui é uma frase também, eu também não convidei nada com o professor Renan. É uma frase importante, por isso que o Renan e eu também coloquei. Está no YouTube esse vídeo, do programa Face to Face. Vocês podem procurar no YouTube, é Face to Face. Vai estar a entrevista. A entrevista é longa, mas aqui eu só coloquei esse recorte, que era em função da pergunta que o entrevistador fez para Jung, sobre se ele acreditava em Deus. Então a resposta, eu não preciso acreditar, eu sei. E o que está por trás dessa resposta de Jung? Lembra até que o Renan comentou, na hora de responder, ele até deu uma titubeada, até o Renan falou, ele cometeu um ato falho. Mas assim, foi difícil para Jung responder essa resposta. E o que está por trás dessa resposta? Eu não preciso acreditar, eu sei. Quando ele fala não precisa acreditar, é que ele não precisa ter fé em Deus, acreditar em Deus, no sentido de, como fala, no sentido da religião como um todo, onde a religião fala que existe um Deus e você precisa acreditar nele e seguir o que ele fala. Algo que está escrito, como eu falei, a questão dos dogmas. Então ele não precisa acreditar, eu sei. Quando ele fala eu sei, é porque ele sentiu Deus. Deus passou pela vida dele. Então ele teve uma, entre aspas, Jung, ele teve uma, para Jung, ele teve uma conversa com Deus. Então quando ele fala não precisa acreditar, eu sei, é porque ele teve esse contato com esse Deus vivo. Ele fala de Deus vivo, porque é o Deus que está aqui com a gente. É um Deus, essa energia que nos atravessa, ele fala. Não um Deus através, que é conhecido através de uma leitura, através de algo, que você não sente ele. Tudo bem? Aqui eu vou colocar aqui, eu vou ler para vocês na realidade, um sonho que Jung teve quando ele tinha quatro anos. É um pouquinho longo aqui, mas eu fiz questão de colocar só para vocês, para contextualizar esse sonho, e também para vocês entenderem como é que era o relato de um sonho de Jung. Isso que ele tinha quatro anos de idade. Tive o primeiro sonho de que me lembro, e que, por assim dizer, me ocupou durante toda a vida. Ou seja, esse sonho, ele tinha quatro anos, mas esse sonho não saiu da cabeça dele durante toda a vida. Eu tinha então três ou quatro anos. O presbitério fica isolado, perto do castelo de Laufen. e atrás da quinta do sacristão estende-se uma ampla campina. No sonho, eu estava nessa campina. Subitamente, descobri uma cova sombria, retangular, revestida de alvenaria. Nunca vira antes. Curioso, me aproximei e olhei seu interior. Vi uma escada que conduzia ao fundo. Hesitante e amendrotado, desci. Embaixo, deparei com uma porta em arco, fechada por uma cortina verde. Esta era grande e de um tecido adamascado ou de brocado, cuja riqueza me impressionou. Curioso de saber o que se escondia atrás. Afastei-a e deparei com um espaço retangular de cerca de dez metros de comprimento, sob uma tene e luz crepuscular. A abóboda do teto era de pedra e o chão de azulejos. No meio da entrada, até um estrado abaixo, estendia-se um tapete vermelho. A poltrona era esplêndida, um verdadeiro trono real. Mas, como nos contos de fada, sobre ele, uma forma gigantesca quase alcançava o teto. Pareceu-me, primeiro, um grande tronco de árvore. Seu diâmetro era mais ou menos de... Não dá para ler aqui. Desculpa, tá? Na hora de... Eu fiz certinho no slide. Acho que na hora de formatar aqui ele foi para lá. Ou 60 centímetros. E sua altura, aproximadamente, de uns 4 ou 5 metros. O objeto era estranhamente construído, feito de pele e carne viva. Sua parte superior terminava numa espécie de cabeça cônica e arredondada, sem rosto nem cabelos. No topo, um olho único, imóvel, fitava o alto. O aposento era relativamente claro, se bem que não houvesse qualquer janela ou luz. Mas sobre a cabeça brilhava uma certa claridade. O objeto não se movia, mas eu tinha a impressão de que a qualquer momento poderia descer do seu trono e vir em minha direção qual um verme. Fiquei paralisado de angústia. Nesse momento, insuportável, ouvi repentinamente a voz de minha mãe. Como que vinda do interior e do alto gritando. Sim, olhe o bem. Isto é o devorador de homens. Senti o medo infernal e despertei, transpirando de angústia. Durante noites seguidas, não queria dormir, pois receava a repetição de um sonho semelhante. Este sonho preocupou-me através dos anos. Esse MSR é Memórias, Sonhos e Reflexões, o livro dele. Eu trouxe esse sonho, primeiro, o primeiro sonho de Jung, e ele traz uma conotação religiosa para Jung. Quando Jung teve esse sonho, de toda a descrição que teve, vocês viram que é bem detalhado, se eu detalhar meus sonhos para minha analista do jeito que Jung detalhou os sonhos dele, ia ficar um ano só nesse sonho. Você viu a riqueza de detalhes que tem e várias coisas que dá para você ir pegando. Mas eu vou pegar só a questão dessa frase que a mãe dele fala para Jung. Sim, olhe o bem. Isto é o devorador de homens. É isso que Jung tem medo, que ele ficou refletindo bastante. Quem é esse devorador de homens? Para Jung é Cristo. Em algum momento ele fala de Cristo aqui? Ele não fala de Cristo. Mas dentro do contexto de vida que Jung estava vivendo, Jung, ele vem de uma família religiosa, então a religião estava bem presente na vida dele. O pai de Jung era pastor, protestante. E por parte do pai ele tinha mais dois tios também que eram pastores. Da parte de mãe eles tinham mais seis tios que eram pastores. Então, o mundo de Jung sempre foi envolvido nessa questão da religião. imagina, um encontro de família e o que você ia discutir. Acho que futebol não, então é só coisa da igreja mesmo. Então, o que tem a ver com Cristo? só vendo a questão do que Jung estava passando quando ele tinha quatro anos e por que ele traz Cristo nisso. Primeiro ponto. A mãe dele ensinou uma reza para ele para ele rezar a noite quando ia dormir. Ele rezava para Cristo. Onde a reza ele pedia proteção de Cristo. Onde Cristo protegia ele, o menino. Beleza? Então, Cristo é legal. Vai me proteger, então ele rezava. Só que como ele convivia com o pai que era pastor, então, sempre o Jung acompanhava as liturgias do pai. Que era o quê? Era a questão dos cultos, questão de casamento, questão também de luto, de enterro. Então, quando ele acompanhava enterro, ele via a cova, o pessoal sepultando o cadáver, Jung tinha quatro anos, vamos imaginar. E ele perguntava para as pessoas, nossa, mas está enterrando, para onde ele vai? Ah, ele vai para o encontro de Cristo. Aí Jung, ele rezava para Cristo proteger ele à noite. Aí depois ele, pô, o cara morre e vai para o encontro de Cristo? Que negócio que é esse? Então, tem uma questão assim, da morte, a questão da proteção, Cristo protege, ao mesmo tempo leva o cara. Então, na mente de Jung, não é que o cara morreu numa questão orgânica, Cristo levou ele. Tudo bem? Deu para entender? Então, dentro desse contexto, quando a mãe fala assim, olha o bem, isso é o devorador de homens, para Jung, vem na mente dele através desse sonho, que é Cristo, Cristo é o devorador de homens, num primeiro momento. Só que esse sonho, ele persegue a vida inteira de Cristo, depois ele vai tendo outras conotações simbólicas em cima do sonho, como eu disse, o sonho é bem extenso. Mas, num primeiro momento, foi isso que veio para ele, o devorador de homens é o Cristo. Vou trazer uma outra visão de Jung, quando ele tinha 12 anos. voltando do colégio, ao meio-dia, passei pela praça da catedral. O céu estava maravilhosamente azul, o céu brilhava em toda a sua luminosidade. O teto da catedral cintilava ao sol que acendia chispas nas telhas novas e brilhantes. Sentia-me deslumbrado pela beleza desse espetáculo e pensava, o mundo é belo, a igreja é bela e Deus, que criou tudo isso, estava sentado lá no alto, no céu azul, num trono de ouro. Nesse momento, senti uma sensação de asfixia. Estava como que paralisado e me esforçava por não continuar a pensar. Aqui, só vou fazer uma pausa, só para dar uma comentada aqui. Jung, através dessa visão, ele se sente paralisado e me esforçava para não continuar a pensar. Jung, na cabeça dele, falou, vai vir alguma coisa que não vai ser legal. Então, Jung já pressentia isso. Tudo bem que a cena aqui, Deus na igreja, o céu azul, igreja não, não é trono, mas ele deu uma freada e falou, caramba, acho que vai vir alguma coisa que não vai ser legal. Está para acontecer algo terrível. Não quero pensar nisso. não devo de maneira alguma me aproximar. Por quê? Porque senão, você cometerá o maior dos pecados. Qual é o maior dos pecados? Então, aquela parada que Jung dá é que ele acha que é a questão do pecado. Diante de meus olhos, ergue-se a bela catedral e em cima o céu azul. Deus está sentado em seu trono de ouro, muito alto, acima do mundo e debaixo do trono. Um enorme excremento cai sobre o teto, novo e colorido da igreja e esse se despedaça e os muros desabam. Deus que defecava na cúpula da igreja, e que não dá para ler aqui, a sabedoria de Deus havia sido revelada. Também está em memória, sonhos e reflexões. Aqui, nesse parágrafo, aqui, diante, etc., até em cima, ele dá uma parada, ele não prossegue nessa visão. Ele sabe que se prosseguir, ele falou, nossa, tem alguma coisa errada aí. E ele acha que é um pecado. Ele acha que vai cometer um pecado. Então, ele fica pensando, pensando, depois de alguns dias, depois de uns dois, três dias, ele toma coragem para seguir nessa visão. E essa visão, que é justamente que ele achava que era um pecado, que era justamente esse Deus, que estava no céu azul, em cima do trono, ele defeca em cima da igreja e a igreja se destroça. Ou seja, qual a visão que Jung tem desse Deus? Legal que é um Deus bonzinho, Deus tem que ser bonzinho, mas, ao mesmo tempo, ele defeca em cima da igreja? O que é isso? Imagina o que ficou na cabeça de Jung. ele já pensava que era um pecado, imagina agora. Então, é interessante que, para Jung, Deus, palavras dele, está em memoração e reflexão, Deus havia sido, a sabedoria de Deus havia sido revelada para ele. Esse daqui é um dos contatos que Jung tem com Deus. Segundo ele, esse é um dos contatos que ele tem com Deus. porque Deus revelou algo para ele. Então, Jung questiona essa visão. Qual a vontade de Deus? Não duvidava que ele próprio estava me impondo uma prova decisiva, a prova da minha coragem. Coragem de ele seguir em frente e coragem para ele, vamos dizer, entender o que Deus queria falar para ele. Então, aqui Jung fala, se eu triunfar, ele me dará sua graça e sua luz. Senti um alívio imenso e uma liberação indescritível, em lugar da danação esperada. A graça descerá sobre mim e com ela uma felicidade indizível. Como jamais conhecera, chorei lágrimas de felicidade e de gratidão, porque a sabedoria de Deus me havia sido reveladas. foi como uma iluminação. Palavras de Jung. Então, esse contato com Deus, para ele, foi algo, ele fala, comparado aqui como uma iluminação. Foi uma graça de Deus, ele ter esse contato com ele. Então, para Jung, ele se sentiu muito satisfeito de ter, de Deus, na realidade, de Deus ter conseguido dialogar com ele. aqui eu vou colocar mais ou menos a definição de luminoso, mas é por causa dessa, vamos dizer, desse momento de felicidade que Jung viveu. Então, na obra de Jung, ele cita a questão do luminoso, que o próprio professor Renan falou um pouquinho. O luminoso, então, é um termo que vem de Otto Rank, que Jung também se apropriou, é a consciência que está no fundamento da experiência do sagrado. E, portanto, a constituição de um mistério tremendo, que inspira veneração e temor. Jung coloca sinônimo de fascinosum, para indicar o caráter com que uma coisa cujo sentido é ignorado ou ainda não é conhecido, se transforma em força que fascina a consciência do sujeito. então, Jung, dentro dessa característica que ele entende, que Deus tem que ser sentido, então, Jung traz esse caráter de luminoso. Esse caráter de luminoso é assim, esse contato com Deus ou algo acima, ele tem que te tocar. Esse contato, ele tem que te transformar. Esse contato tem que mudar a sua vida. não é um contatinho qualquer, o Jung está falando, é um contato com o luminoso, é algo que você sente e que algo muda em você. Tudo bem? Fizeram experiência que meu pai não tinha tentado. Eu coloquei aqui só para lembrar, para falar para vocês, que o pai de Jung era pastor, só que o pai de Jung não teve nenhum contato desse tipo com Deus e Jung se questionava. Caramba, eu que sou, eu que sou, eu tive contato com Deus, por que meu pai não teve? Por que? Jung foi entender que o pai dele só seguia a liturgia do cargo de ser pastor e o pai dele conhecia a Deus só através do que? Das escrituras e dos dogmas. E Jung chegou a questionar o pai dele, mas pai, o que é isso? E o pai dele falou, não, para o pai de Jung era suficiente, para o pai de Jung é seguir Deus, conhecer Deus através das escrituras. Jung ficou meio... E também veio o que? para Jung, o pressentimento de que Deus poderia ser algo terrível também. Então, Deus, na visão de que as pessoas aprendem sobre religião, que Deus é bonzinho. Então, Jung teve já uma visão assim, mas Deus não é só bonzinho. Por que? Na visão, ele tinha 12 anos aqui, Deus defeca na igreja, o Cristo leva o cara para debaixo da terra, assim por diante. ele já começa a ter uns pensamentos que quem é esse Deus? E nessa reflexão, ele chega, ele vai pensando, ele chega em Adão e Eva, ele fala, ah, se Adão e Eva cometer o pecado, então está tudo bem. Por que que Adão e Eva cometer o pecado? Na visão de Jung, foi o próprio Deus que induziu, colocou a serpente ali para eles cometerem pecado. Então, Jung foi vendo assim, ah, então Deus, já que provocou esse pecado de Adão e Eva, quem é esse Deus aí? Ele já começou a ter esse tipo de pensamento. Aqui eu trouxe essa imagem, tá, é de um quadro aqui, oxe, não dá nem para ler direito, mas é só para representar esse contato com o divino. Para Jung, necessariamente, esse contato com o divino não é ter uma aparição, como Fátima, etc. É algo que a gente contata com o nosso próprio inconsciente, com o nosso próprio self. Para Jung, dentro de um caráter de funcionamento da nossa própria psique, essa psique corrobora que a gente tem esse contato com o divino através do nosso inconsciente, não necessariamente com uma aparição divina. A alma possui uma função religiosa natural e a tarefa mais nobre de toda a educação do adulto é a de transpor para a consciência o arquétipo da imagem de Deus, suas irradiações e efeitos. aqui também a referência de Jung está no volume 12, parágrafo 13. Aqui Jung está falando que tem uma condição inata da nossa psique, que ela tem uma função religiosa. Dentre várias funções existe uma função religiosa. E essa função religiosa trabalha dentro da nossa psique para que vou chegar nos slides seguintes mas existe essa função religiosa que é justamente para confortar a pessoa confortar sim a religião de uma certa forma essa imagem dessa figura desse divino desse Deus nos dá segurança essa imagem desse Deus preenche um vazio pode ser um vazio existencial na pessoa e a função psíquica ela faz com que essa imagem de Deus colabore para que essa pessoa não sofra tampa esse vazio esse vazio espiritual da pessoa então aqui só para comentar a imagem de Deus Jung fala que imagem de Deus pode ser qualquer coisa algo que represente Deus está dando para entender o que Jung está falando de imagem de Deus então essa imagem de Deus a nossa psique de uma certa forma simboliza algo para o nosso consciente e o nosso consciente tem que perceber que esse símbolo que aparece é a imagem de Deus é o imago de então na leitura de Jung vocês vão ver sempre a referência de imagem de Deus Jung não fala diretamente de Deus fala de imagem de Deus que a gente tem esse contato não não fui eu que atribui uma função religiosa à alma simplesmente apresentei aos fatos que provam ser a alma natural religiosa isto é dotada de uma função religiosa função que não inventei nem coloquei arbitrariamente nela mas que ela produz por si mesma sem ser influenciada por qualquer ideia ou sugestão então aqui Jung só reitera dentro de uma dentro de um contexto do paradigma da abordagem é que existe uma função religiosa e não foi ele que criou isto aqui já existia isto aí já existe isto já existe no homem desde sempre essa função religiosa que é natural a neurose pode ser compreendida como sofrimento de um ser humano que não descobriu o que a vida significa para ele a estagnação espiritual causa sofrimento e o problema psicoterapêutico é encontrar o significado que vivifica a razão e a ciência não fornecerão o que é necessário o paciente está doente porque ele falhou em decifrar o significado de sua própria existência o problema religioso do paciente é portanto relevante ao seu problema emocional e pode até ser sua causa então aqui Jung fala do sofrimento do ser é até um sofrimento psíquico dentro do que a pessoa não tem esse significado que vivifica ele não tem sentido ele está sem sentido de viver e ele fala que toda essa função religiosa tem esse caráter de dar esse equilíbrio emocional para ele dar esse equilíbrio psíquico para ele em função do que? da imagem de Deus observou que pacientes lidando com questões existenciais de significado e propósito especialmente aqueles na segunda metade da vida é essencial encontrar uma perspectiva religiosa da vida isto não necessariamente significa uma adesão à religião tradicional embora possa incluí-la significa a recuperação de uma conexão pessoal à dimensão do sagrado aqui eu coloquei essa frase justamente para destacar quando ele fala especialmente aqueles na segunda metade da vida o que é isso? o que representa esse ciclo para Jung da segunda metade da vida? é a metanoia é o momento onde o ser é a crise da meia-idade para Jung é a crise da meia-idade onde as pessoas passam por ela e é o momento do que? de ressignificação da própria vida então essa é uma oportunidade um momento onde a pessoa pode dentro de uma condição que ela precisa dessa ressignificação que ela que vem para ela que ela precisa fazer alguma coisa uma delas é a questão religiosa buscar algo espiritual buscar alguma religião buscar alguma coisa que esteja faltando para ela tudo bem? e outra coisa importante que acontece na segunda metade da vida da metanoia é a aí essa vamos dizer nesse movimento de ressignificação da vida vem o que? a individuação o processo de individuação e o que é processo de individuação para Jung? processo de individuação é a pessoa se tornar quem ela é quem realmente é ela buscar sua totalidade como ser e dentro desse objetivo de buscar totalidade como ser essa função religiosa também está dentro dessa condição de ele estar procurando algo espiritual para ele algo que faça sentido para ele aqui eu coloquei simplificamente a nossa psique que é composta de consciente inconsciente pessoal inconsciente coletivo eu complexo sombra eu o ego os arquétipos e ânimas e ânimas quando Jung fala função religiosa que existe dentro da nossa psique isso daqui dentro da função religiosa isso daqui dentro de um processo energético que dentro da nossa psique tem nossa libido e tem uma energia que movimenta essa psique então tem toda essa energia que todas essas vamos dizer esses conceitos eles estão se conversando eles estão se movimentando entre consciente e inconsciente e está fazendo que essa função religiosa tenha uma dinâmica e essa dinâmica ela é administrada pelo si mesmo ou pelo self deixa eu só voltar aqui e falar a questão eu só queria dar um destaque à questão da sombra que quando a gente fala eu coloquei o título do bem e do mal normalmente o mal se relaciona à sombra necessariamente não porque a sombra também tem coisas positivas a sombra não carrega só coisas negativas mas dentro de um contexto de uma relação entre bem e o mal sempre as pessoas também na própria literatura também vocês vão ler que existe bem e mal mas o mal ligado à sombra por que o mal ligado à sombra? porque para você ressignificar a tua vida para você estar no processo de individuação você tem que elaborar suas sombras você tem que entrar em contato com sua sombra entender o que ela é o que significa essa sombra e você mudar de vida no sentido de você entender sua sombra e ressignificar ressignificar tudo que seria negativo na sua vida você ter consciência dela e quem administra tudo isso é o si mesmo e o si mesmo ele também tem um caráter para Jung ele também tem um caráter religioso em que sentido? é que o si mesmo ele que administra a psique ele também ele representa essa imagem de Deus para a psique o si mesmo não é Deus o si mesmo não é Deus o si mesmo ele representa uma imagem de Deus para a psique é o si mesmo que através de algo mais metafísico que não tem nem como a gente ficar falando o si mesmo é que vai se ligar a questão do religare não sei se o Renan falou a questão do religare algo que se conecta a esse divino mas o si mesmo é só uma representação dessa imagem de Deus eu falei em religare o religare é um termo de conexão com esse divino só que Jung utiliza muito o termo religare e o que é ser religare? o religare é justamente você ressignificar ou reformular essa conversa com o seu divino então religare é você se conectar mas o termo que Jung usa dentro da religio é o religare que ele enfatiza bastante que a questão desse respeito você tem que ter um respeito com esse divino o respeito desse ente que é um ente ser sobre-humano e você ressignificar isso o que esse ente representa para você é o religare é isso que Jung tenta trazer para as pessoas então religião e espiritualidade como mediadora entre o inconsciente e o consciente então entre o consciente e o inconsciente Jung traz a questão dos opostos então Jung quando ele fala a religião como mediadora entre consciente e consciente é justamente manter esse equilíbrio entre os opostos porque uma das funções do si mesmo é manter esse equilíbrio energético esse equilíbrio emocional entre o consciente e o consciente é buscar essa homeostase o Renan usou a palavra homeostase homeostase é esse equilíbrio dessa energia entre o consciente e o inconsciente o si mesmo 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 como mediador para a espiritualidade então o si mesmo também ele faz essa função dessa mediação como eu falei para vocês que ele representa a imagem em um mago dele tá como uma imagem de Deus intrapsíquica ou seja para Jung todo esse contato com Deus todo esse contato com o divino é feito através da psique então para Jung ele não fala nenhum contato com Deus em nível metafísico ele nem entra nesse tema então contato com Deus através de Deus ou divino ou algo super humano para Jung esse contato é através do psiquismo com a representação do si mesmo então para entender para Jung todo contato religioso com algo com aquele luminoso que a gente falou é através da psique a função religiosa da psique que essa função religiosa através do sistema energético ela faz com que a nossa psique entre em equilíbrio como eu falei para vocês e ele até escreveu a questão desse sofrimento não sei desculpa não sei quem falou do livro vermelho aqui de manhã acho que foi o Renan não me lembro então Jung quando estava escrevendo o livro vermelho e os livros negros Jung estava numa fase onde ele estava em busca ele estava com vazio ele estava com vazio interior e foi o momento quando ele escreveu o livro vermelho e os livros negros foi o momento onde ele encontrou encontrou um meio de ele conversar com o seu inconsciente e tentar buscar algo para preencher esse vazio ele estava buscando por algo que ele nem sabia o que era mas ele sabia que precisava buscar algo porque faltava alguma coisa na vida dele Jung tinha a gente falou de metanoia metade da vida Jung também estava com 37 anos ou seja naquela época a gente está falando de 1900 e pouquinho isso daí dava mais ou menos uma metade da vida então a metanoia é a fase de ressignificação da vida então ele já sabia que ele precisava de algo e através do livro vermelho e dos negros ele conseguiu encontrar o que ele estava precisando encontrar o mito dele individuação como processo espiritual individuação como eu falei para vocês é um processo onde Jung entende que a gente tem que passar por esse processo que vai até o final da vida e o que é esse processo é o processo nosso de desenvolvimento é o nosso processo de nosso próprio desenvolvimento e esse processo de desenvolvimento vai até o final da nossa vida então quando Jung fala individuação como processo espiritual esse processo espiritual faz parte desse desenvolvimento tanto é que vocês sabem acho que tem psicólogos aqui sabe que quem é a pessoa que está mais velhinha mais idosa tem essa pegada mais próxima da religião mais próxima a pegada a Deus e assim por diante ou seja elas vão durante todo esse processo que você quer seja em qualquer idade eu falei da pessoa mais idosa que é mais comum pessoa ter esse cuidado mais com a religião mas assim esse processo de individuação ela vai ela vai estabelecer um desenvolvimento de cada cada indivíduo e a religião faz parte dela o caminho por descobrir é como algo psiquicamente vivo que a filosofia clássica chinesa denomina tal e comparando a um curso de água que se movimenta inexoravelmente para a meta final estar dentro do tal significa perfeição totalidade desígnio cumprido começo e fim e a realização completa do sentido inato da existência personalidade é tal é Jung que está falando isso está falando do tal e o que que é tal é o equilíbrio aqui a representação para Jung é o equilíbrio da psique equilíbrio entre consciente e inconsciente então volta a falar para Jung uma das funções da religião é manter esse equilíbrio psíquico na pessoa então conclusão Deus age através do inconsciente toda experiência religiosa é intrapsíquica tá bom então Jung não fala nada de metafísico para Jung toda essa experiência é através do nosso inconsciente 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 né ou seja essa interação com a religião ou com a espiritualidade tem a tem a questão inconsciente mas também tem o lado consciente a gente também tem que estar consciente né do que está passando pela gente e o lado consciente também essa interação que a gente faz com o meio ou seja vai na igreja você recebe o batismo é a primeira comunhão ou seja o consciente também está em contato com essa questão religiosa a religião e espiritualidade oferecem proteção ao ego Deus é paz e segurança né aqui né quando Jung fala que Deus é paz e segurança né oferece proteção eu só queria colocar um detalhe é que pra Jung Deus também ele é mal ele tem alguma coisa que Jung pode é como Jó né o senhor aqui falou de Jó né Jó Deus dá um castigo pra Jó mas tudo isso tem uma finalidade então pra Jung quando Deus castiga quando Deus faz algo indica um caminho entre aspas do mal é porque isso vai transformar a pessoa isso tem uma finalidade então assim o nosso self por mais que entre aspas a gente sinta que nossa a gente tá indo pro caminho do mal mas existe uma finalidade pra isso que é positiva a finalidade do mal é pra gente se dar conta né de a gente se transformar de a gente mudar tá então mesmo né quando Jung pensa que Deus é mal mas na realidade é o caminho do bem que tá fazendo é o mal que tá nos posicionando pra gente ir pro caminho do bem ou seja a gente ir pro bem mas através de algo que seja mal dentro da nossa perspectiva então obrigado Alguém tem alguma pergunta pra fazer não então quero agradecer o professor Cláudio agradeço pelas palavras do bem do bem Legenda Adriana Zanotto